Bom pessoal, então voltamos a gravar. Fico na parte da aula de hoje. Tem um vídeo aqui que eu fiquei de pegar e acabei esquecendo. Vídeo de uma sapata circular, pessoal. Isso aqui é de um colega meu que trabalhou nessa obra. Ele é engenheiro elétrico. Isso aqui é de uma torre eólica, tá? Você vê até uma aqui no fundo. Uma torre eólica, tá? Então, isso aqui é gigante, pessoal, tá? Acho que vocês ainda não entenderam a escala, né? Mas deixa eu ver se ele aparece aí no meio. Fundação circular, já que o vento pode bater em qualquer direção, né? E aí você... A sapata circular tem inércia igual em qualquer que seja o eixo ao qual a torre vai girar, né? A base da torre vai girar. Ele tá preocupado aí com a parte elétrica, né? Passa por baixo e tal. Mas a gente olha aqui a parte da fundação em si, né? Mas, ó, uma tábua dessa tem seus 20, 30 centímetros, tá? Então, você vê, tira por aí a dimensão, né? Isso aqui deve ter um... Um raio de uns 8 metros, talvez. Algo semelhante. Um raio de uns... Acho que uns 8 metros de raio, no mínimo. É, atualmente ele tá preocupado com a parte elétrica, né? Mas a gente não... Esse é um caso, né? É um caso, um estudo bom, que eu não achei, eu procurei até não achei. Será que... Porque esse aqui, ó, tem um problema da gordo pra concretagem, tá? Pra vocês já apagarem materiais 2, você sabe que o concreto, durante a reação, né? É, durante a reação, ele solta calor, né? Você sabe disso? Eu sei que, como o volume é muito grande, o calor é muito grande. E, portanto, aqui, se você não controlar a temperatura, você tem problemas aqui de... Porque a gente tem de atingir da tardia, tá? Eu comentei tudo isso, materiais 2, né? Então, a maioria de vocês pagou comigo aí. Ah, materiais 1, perdão. Concreto. Parte concreto. Bom, qualquer jeito... O estudo que eu tava querendo era ver se eliminava essa parte central, sabe? Ficar oco aqui no meio, ficar só uma capa aqui em cima, oco aqui no meio, né? E a sapata também fosse só nas borras, né? A gente eliminaria muito concreto e resolveria essa... Essa questão da temperatura do concreto, né? É, o João Vinícius comentou aqui do gelo. É, o gelo é uma opção. Não é a opção que tá sendo mais utilizada, mas não é a melhor, não. Ela tem várias outras soluções, mas adequadas e com possibilidade de controle melhor. Porque se lembra que gelo é água, né? Se você vai botar água no concreto, você tem que tirar da água do amassamento, né? E aí você torna o concreto menos trabalhável, pelo menos até o gelo derreter, né? Segundo ponto, qual a velocidade do derretimento de gelo, né? Então, isso vai depender, isso aí vai interferir, né? Por vezes, essa reação do concreto não é imediata, né? Então, ela dura durante o tempo. Então, ela vai estar ainda aquecendo e o gelo já vai ter derretido faz tempo. Então, é o que tá sendo mais utilizado, o gelo aí, para a questão da concretagem, mas não é o que é mais eficiente, não. Então, tem até um livro aqui que fala bem sobre isso. Se vocês tiverem interesse, esse livro aqui, ó. Efeitos térmicos de concreto. Fala bem, tem um monte de coisinha. Dá para fazer isso para o elemento infinito, essa verificação de temperatura. Tem um monte de coisinha. Vamos lá. Então, vamos continuar nosso conteúdo. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, essa parte social. Ainda bem que eu lembrei. Por que bexiga? Por que um cidadão vai complicar a nossa vida e fazer uma sapata associada? Por que eu preciso fazer uma sapata associada quando eu preciso? Por que eu não faço só isolada? Alguém tem ideia? Resistência do solo, não. O dimensionalmente, como eu falei, é igual. Às vezes, tenho que ter dois pilares próximos, né? E aí, eu associo a sapata, não? Perfeito. Perfeito. Então, por vezes, você vai ter na sua obra, olhando em planta, dois pilares próximos. Um pilar aqui e outro pilar aqui. Quando você dimensiona as sapatas, que a gente vai aprender a dimensionar aqui, aí você precisaria de uma sapata desse tamanho aqui e o outro pilar precisaria de uma sapata aqui, certo? E aí? E esse trecho aqui? Então, quando não dá para resolver em sapatos isolados, o que a gente faz é associar por conta do espaço mesmo. Geometria. Eu faço aqui uma sapata associada, porque aí pega os dois pilares, né? Beleza? Então, esse é o... Eu acho que tem uns casos, às vezes, que tem duas lajes independentes e elas se encontram nas suas extremidades, não? E aí tem os dois pilares colados ali, né? Mas nesse caso, a gente nem considera como sapata associada. Porque você está falando de uma junta, né? Se o prédio é muito extenso, pessoal, se eu tenho aqui um prédio em planta, por exemplo, assim, por questão térmica e até retração microscópica, a gente coloca aqui juntas, né? Juntas de dilatação, assim. Então, separa o prédio. E aí, nesse sentido, olhando em corte, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o pilar. E aí, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pilar aqui também. Tem só dois pilares, tá? Só que aqui eu tenho uma junta, né? Então, eu preciso ter dois pilares separados, assim, entendeu? E a junta, né? E aí, nesse caso, a sapata estaria pegando dois pilares, né? Só que aqui eu dimensiono como... No final das contas, vai ser a mesma coisa. Porque a distância é tão pouca deles, né? Coisa de dois centímetros, três centímetros. Agora, a carga pode variar, né? A carga deles pode variar e... É uma sapata isolada. Você tem razão. É uma sapata isolada, mas... Eu, na prática, nem considero como sapata isolada. E o rapaz falou no chat que se essa... Se essa sapata não teria que ter a junta também. Não. Não, aí não. Porque... A fundação não vai trabalhar, né? A fundação está enterrada, ela não vai dilatar não. E mesmo se dilatar, Ela... Ela... É... Vamos lá. Deixa eu tentar explicar. Não tem sentido nenhum em separar, tá? Nossa, vamos lá. É porque a sapata é curta, né? Já a estrutura é longa, né? Isso. É como supor que eu tenha uma junta aqui, certo? Tem um... Um pouco eu tenha uma junta. Aqui. Eu tenho uma junta aqui, certo? Então, primeira opção, você fala... Se a sapata não precisaria de ser separada. Vamos supor que a sapata seja separada, certo? Vamos supor que a sapata seja separada. Vamos supor que eu tenha duas sapatinhas assim, certo? É... Tá. Isso aqui vai se movimentar. Aí você... Essa fundação não vai se movimentar. Veja, aqui tem solo, né? Aqui tem solo, aqui tem o atrito. Essa fundação não vai vir junto. De qualquer forma, o comportamento disso daqui vai ser esse pilar flexionar assim, exagerando aqui, obviamente, né? E essa laje encurtar, né? Essa laje encurtar, certo? Ou viga, o que seja. Certo? Então, essa sapata aqui não vai sair do canto. A gente quer que ela não saia do canto. Por quê? Porque aqui tem o atrito do solo e aqui tem o impulso passivo desse maciço de terra. Então, ela não vai sair do canto. Então, por outro lado, ela não muda de volume, tá? Então, ela não tem necessidade de... Ela não vai sofrer com questão de variação volumétrica por temperatura, tá? Ela pode ter problema de questão térmica na hora da concretagem, tá? Mas, ao longo da vida útil, ela não vai ter variações muito grande de temperatura. Porque ela está enterrada, está sobre a laje, né? Está sobre sombra aqui, né? Então, essa laje vai ter a incidência do sol, né? Aqui, direto. Professor? Pode dizer. É que eu pensei que essa junta de movimentação fosse por conta do decalque do solo lá embaixo, entendeu? Não, 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 não. É recalque, tá? Primeiro que é... O termo correto é recalque. Recalque, é. Recalque. E, não, essa junta não é para recalque, não. Essa junta é para a laje trabalhar assim, né? Ela vai mudar de volume axialmente, né? Axialmente, beleza? E aí, esse pilar, quando essa laje tenderia a encurtar, esse pilar vai sofrer flexão, né? Aí tem que estar tudo dimensionado, tudo focado, né? Beleza? E aí, nesse caso, o correto é dimensionar como solo. Pelo contrário, você ter fundações separadas pode gerar recalques diferentes, né? E aí, gerando recalques diferentes, aí você pode ter patologia aqui na sua obra. Apesar de que a junta já vai estar funcionando, né? Para evitar justamente patologia. Lembrando que essa junta, né? Tem que se prolongar até o acabamento, né? Então, o acabamento vai vir aqui. Tem que ter também um ajuste no acabamento. Senão, vai fissurar o seu acabamento todo, né? Você tem que ter o mastique, né? Tem todo o dimensionamento de junta, né? Tem que ter o mastique, depois tem que preencher com silicone, né? Não sei se é silicone o termo correto. Para mim, não importa. Daí, é com vocês que vão para a obra. Daí, já é outra etapa da obra que eu não faço ideia. É, exato. Como expansivo, né? Então, essa é a ideia. A fundação já pode ser junta. Já pode ser junta. Você tem outras opções também aqui para junta. O pessoal faz muito assim, um pilar. E nesse pilar, você faz só um consolozinho aqui. Aí, deixa junta. O consolo tem um consolo. E essa outra loja aqui vai se apoiar aqui. É uma opção também. Aí, você só tem um pilar no final das contas. Aí, existe essa opção. Mas, o mais comum é esse aqui. O melhor que eu gosto é trabalhar assim. Dobrando pilar, tá? Dobrando pilar. Podemos seguir? Agora sim. Eu acho que só não vai dar tempo de ver a parte de fundação direta, tá? A fome já bateu aqui. Muito bem. Ainda não já tem. Mas, vamos lá. Vamos ver se a gente termina até 9, 9, 10. Então, o outro exemplo de fundação direta aí. E aí, sim, está sendo muito utilizado. É o RADIER. Então, o RADIER, e esse sim é a definição correta de RADIER. É uma placa, tá? Portanto, o RADIER é flexível, tá? É flexível. Pode ser rígido, pode, tá? Nada impede. Vai depender justamente da relação entre o vão e a altura. Vai depender o quão flexível é esse cara. Mas, normalmente, o RADIER é flexível, tá? Eu estou tentando lembrar aqui de um caso que ele foi rígido. Não estou lembrando. Porque mesmo quando ele é muito alto, ainda assim, as dimensões dele são muito grandes, sabe? Porque, geralmente, esse RADIER é a laje do pavimento inteiro, tá? É a projeção do prédio inteiro a gente tem esse RADIER. Essa placa. Então, as dimensões sempre vão ser muito maiores do que a altura, tá? Agora, porque também depende da distância entre as cargas ou apoio do RADIER. Bom, estou viajando aqui, vocês não devem estar entendendo nada, mas... RADIER, 99% dos casos, placa flexível, tá? Fininha. Coisa de 15 a 30 centímetros. Não varia muito disso, não. Pode ter de 40, pode ter de 40, pode ter de 50, tá? Mas, gira em torno desse daí, dessa espessura. Os mais usuários. Quando é que ele é interessante, né? Quando é que o RADIER é interessante? Primeiro, vamos falar das vantagens, né? Qual é a vantagem do RADIER? Você, geralmente, a gente não escava. A gente executa o RADIER na superfície, tá? Você só escava se você tiver subsolo, né? Aí você vai ter que escavar de qualquer forma. Mas você escava menos de sapato. Geralmente, o RADIER está na superfície, tá? No máximo, você vai escavar ali a espessura dele. Porém, você tem que dar um tratamento no solo, na subbase dele. Você tem que dar uma compactada, tá? Tem que colocar uma brita para adrenar a água e tudo mais. Tem que ter alguns cuidados na subbase dele. Porém, ele necessita de bem menos escavação do que uma fundação, seja ela sapato ou estátua, tá? A rapidez, né? Porque como ela é uma laje sobre o solo, né? Você só precisa de formas laterais. Você já vai precisar de formas ao longo do perímetro, tá? Então, é basicamente trabalhar com essa subbase. Colocar uma lona. Geralmente, é uma lona perfurada. Coloca a armadura. Coloca a... E concreto, tá? Coloca as formas no perímetro e concreto. E depois você passa algo para planear, né? Se for um piso sem acabamento, você tem que passar um... Fazer um polimento já na superfície, né? Pisar com o crédito polido. Se você ainda for colocar o revestimento por cima, aí você faz um sarrafiamento dele, né? Normal, usual. Então, ele é mais rápido de executar, tá, pessoal? Obras de alvenaria estrutural, obras de parede de concreto, obras de... Steel frame ou wood frame, geralmente tem se utilizado muito desse tipo de... de fundação, tá? É mais rápido. Agora, em termos de materiais, consome mais, tá? É mais concreto e é mais aço, tá? Principalmente aço. Aço é bem mais do que sapato. Porque como ela é fininha e trabalha selecionada, aí a quantidade de aço é grande em relação à quantidade que tem na sapato. O professor, no caso, o radier é a viga junto de uma laje, é tudo unido no caso. Não, o radier é uma laje. É uma laje. Isso aqui que ele está colocando, aqui é... Eu não sei o que é, não, nessa foto. É porque eu já vi, em alguns casos, o pessoal chamar a viga de radier. É, mas não é, não. Esse radier é uma cinta. É uma viga baldame ou uma cinta. É o povo fala errado, né? Em óbvio, tá? E errado que eu falo não é o termo técnico correto, né? Mas aí você, engenheiro de óbvio, vai ter que se virar para traduzir, né? O que ele está falando e o que é técnico. Radier é uma placa, tá? Você pode ter vigas nessa placa? Pode. Você pode ter vigas enrijecendo. É porque eu não estou aqui com exemplos, pessoal. Os exemplos que eu tenho aqui é só placa mesmo. Mas teve casos de a gente fazer vigas para enrijecer mais. Aí você tem como se fosse uma laje nevurada, né? Você vai ter a placa e você vai ter vigas enrijecendo o radier. Sim, o Rastuto já viu as obras da NGA e era parede concreto. É isso mesmo. A gente está com as obras lá em Sergipe, lá no escritório, que a gente fez também o radier. Agora a parte geotécnica, quem fez é a empresa de fundações. A gente fez só a parte estrutural. Agora a radier, 90% do dimensionamento é estrutural. A parte geotécnica, justamente a parte geotécnica é só definir quem é o casinho da mola. Voltando lá para o nosso exemplo. Você tem uma placa. Essa placa vai estar sobre molas. Sobre molas. Beleza? E a função do geotécnico aqui é dizer quem é esse K. Aí o geotécnico me diz quem é esse K. Eu modelo a minha laje sobre base elástica com cargas. Eu vou ter cargas pontuais, cargas lineais. Aqui seriam cargas pontuais, vamos dizer. Nesse caso. Aqui já provavelmente seria um cargas lineares. Provavelmente ele colocou essa viga aqui para engencer embaixo da parede. Eu já utilizei também. Aqui é uma viga. Aqui é uma viga. Aqui tem a laje, a viga. E aqui vai ter uma parede nascendo. Por isso que tem esse estilo uma viga. Aí você pode ter aqui cargas distribuídas. Vai ter várias cargas. Aí com esse modelo você dimensiona. Beleza? Eu vou dando tempo. A gente separa uma aulinha. Depois que vem toda a parte de sapato a gente fala sobre... Geralmente eu pego um dia para falar sobre sapato associado no primeiro horário e radiei no segundo. Eu mostro, por exemplo, mas basicamente radiei é uma laje. Uma placa, elemento de placa sobre o solo. Agora vale destacar que você tem radiei também estaqueado. Você pode ter um radiei associado com o estaque. Se o solo for ruim, tem um radiei associado com o estaque. E aí ao invés do radiei substituir a sapata, o radiei vai substituir o bloco de fundação. O bloco de fundação. Que é o bloco... Não é esse bloco que a gente viu agora. Na verdade é o bloco de coroamento. É o bloco de coroamento da estaque. Porque toda estaque... Para destacar... Toda fundação em estacas vai ter o que a gente chama de bloco de coroamento. Que é para transferir as cargas do pilavo para as estaques. Então, por vezes, quando você tem blocos muito grandes, acaba que vale a pena você fazer um radiezão, como se fosse um bloco na projeção da edificação. Então, basicamente, radiei é isso. O que eu já comentei lá sobre... Veja que é bem semelhante a sapato associado. É bem semelhante a sapato associado. Mas, geralmente, a gente chama de sapato associado elementos rígidos, né? Quando é muito alto. E quando é elemento fininho, a gente chama de radiei. Também tem outra diferença de definição. Alguns dizem que quando é na edificação toda, é radiei. Quando é só algumas pilares juntos, aí é sapato associado. Bom, é isso. E aqui, o modelo é isso. A gente modela como se fosse uma placa. Faz o modelo da placa, como se fosse uma laje, perdão. O solo seria substituído por molas. E a gente coloca as cargas em cima e a gente determina como se deforma. E aí vai ser armado como laje, vai ser dimensionado como laje, tudo mais. A diferença é que ao invés de ser laje apoiada em vigas ou pilares, vai ser laje apoiada no solo. Dúvidas? Alguém quer contribuir mais com radiei? Pode comentar. O Arthur comentou, né? Que já viu. Tem várias. É muito comum. Tá muito comum. Obras de parede concreto, alguém na área estrutural, é o que mais tem. É o mais comum. É o mais comum. Por quê? Porque as cargas, como são distribuídas, né? Qual é a desvantagem do radiei? A desvantagem do radiei é porque para cargas concentradas ele não funciona muito legal. Quando você tem, por exemplo, uma plaquiazinha fininha e você tem cargas concentradas, que são muito mais elevadas do que cargas distribuídas, né? Porque, veja, vamos supor que você tem um peso total igual na edificação. Se as cargas se concentram em pilares pontuais, ela vai ter uma carga muito maior do que se ela estivesse distribuída ao longo do aparelho, né? Acho que isso aí é intuitivo. E aí, nesse sentido, carga pontual, o radiei não trabalha muito bem, pessoal. Por que não trabalha? É impossível? Não, é possível. Mas por que não trabalha muito bem? Porque aí eu tenho um problema de punção, né? Não sei se já houveram um problema de punção, mas é a possibilidade de ter uma ruptura aqui, ó, o cisalhamento localizado, tá? E aí, geralmente, esse radiei, quando você tem cargas pontuais muito elevadas, esse radiei geralmente precisam ficar com espessuras maiores, pelo menos próximo do pilar, né? E aí começa a inviabilizar e não é muito comum, tá? Não é muito comum. Mas por isso que é mais comum para quando você tem carga distribuída, tá? Só que aí as cargas vêm com intensidade menores, né? Mais distribuídas, efetivamente. Bom, é isso. O que mais eu tenho para falar aqui? Consumo de material é maior, termos de materiais é mais caro. Geralmente, vai depender também muito do solo, mas geralmente é mais caro. Porém, é muito mais rápido de executar, é muito mais fácil, tá? E também a vantagem, qual seria a, como eu falei, né? Deixa eu ver aqui. O grande concorrente dele para edifícios de paredes estruturais é essa patocorrida. Então, por exemplo, eu posso ter, se eu tenho paredes aqui... Deixa eu ver a minha vozinha aqui. Vamos supor que eu tenho um caso assim. Eu tenho paredes, então eu vou desenhar paredes como se fossem linhas, tá? Vamos ver que eu tenho a situação. Tem um edifício aqui. Isso tudo é parede externa. Aí eu tenho também paredes internas aqui. Eu tenho paredes internas, certo? Vamos ver que eu tenho paredes internas. E tudo, cada linha dessa, olhando de planta, tá? Isso aqui é olhando de planta. Cada linha dessa é uma carga, né? É uma linha de cargas, tá? Cargas lineares. E aí eu tenho a opção aqui. Deixa eu copiar aqui. Eu tenho a opção aqui de fazer... Sapatas isoladas. Aqui, ó, para essa parede. Uma sapata isolada para essa parede aqui. Uma sapata isolada para essa parede aqui. E assim por diante, tá, pessoal? Sapata isolada para essa parede aqui. Assim por diante. E para todas as outras parede. Então eu posso botar simplesmente um... Um radiezão aqui, certo? Muito mais rápido de executar. Agora, obviamente, vou estar consumindo mais material. Agora, qual é a grande vantagem? Essa sapata aqui, por exemplo, pode ter um... Pode ser que tenha um recalque muito diferente dessa outra, né? Já que elas vão funcionar separadas, né? Em termos de dimensionamento, pelo menos. E aí no caso do radiezão. Como é uma placona toda homogênea, né? Se por acaso essa laje tender a descer mais aqui nesse ponto. A laje trabalha para impedir que ela desça muito, né? A laje trabalha para impedir que ela desça muito. Como um todo, né? Aí a outra opção, pessoal. A outra opção que tem é ao invés de... Aí para evitar consumir tanto material aqui, né? Que é uma placa toda. Se você quiser economizar, você pode fazer um esquema de grelha, né? E aí seria o seguinte... A seguinte opção, tá? Você tem um esquema aqui de grelha, né? Ao invés de ser um radiezão, uma placa toda homogênea. Você vai ter só onde precisa, né? Então, veja, que é meio que um misto entre o radiez e a sapata isolada, tá? E a sapata isolada. A diferença para sapatas isoladas é que as sapatas isoladas seriam dimensionadas independentemente de uma das outras, né? Ou seja, essa sapata horizontal não contribuiria em nada para essa sapata vertical, vamos dizer assim. Vamos chamar assim, né? Se for dimensionar como sapata isolada, cada elemento de fundação vai trabalhar isoladamente. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Tá com um barulho aqui estranho. Deixa eu só ver. 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 Pessoal, deu algum problema ali no fogão na cozinha? Disparou todos os... Eu acho que foi algum problema elétrico. Eu desliguei o disjuntor, mas o problema é que é o mesmo circuito da geladeira. Então, eu preciso resolver logo. Eu estou sozinho em casa. Eu preciso ver como é que eu faço para desligar a geladeira, eu preciso tirar o fogão lá. Eu acho que eu vou pará-lo por aqui, tá? A gente quase acabou aqui a fundação direta, tá? Mas eu preciso resolver isso logo, senão eu vou perder tudo o que eu tenho na geladeira, tá? Não sei se vocês estavam ouvindo umas horas, como se tivesse todas as bocas de fogão disparadas. Mas eu acho que entrou água daqueles fogões de bancada, acho que entrou água no circuito elétrico, alguma coisa assim e deu algum circuito por circuito. Aí, quando eu ligo o disjuntor, todas as bocas de fogão disparam o acendedor, né? E ficam direto, tá? Então, eu vou precisar resolver isso agora. E a próxima semana a gente continua, tá? E dá para concluir. A gente já está praticamente terminando aqui fundações rasas, tá? Então, vem que só falta miga de equilíbrio. Beleza? Eu ia falar mais de outros exemplos e tal, mas não vem o caso. E depois a gente fala sobre fundações profundas, tá? Aí, na aula que vem, a gente só vai ter um pouquinho de tempo a mais para falar sobre essa sapata vira de equilíbrio, tá? Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite, professor.